Oi pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo do vlog Mediários e hoje esse vídeo é um pouco diferente, que a gente queria agradecer a todos pelos 3 mil inscritos no canal. Então, primeiro de tudo, a gente gostaria de agradecer a todo mundo, todo mundo mesmo que assistiu o vídeo, que deu like, que compartilhou, que se inscreveu no canal, tudo isso ajuda muito a gente, nos motiva a querer continuar fazendo isso, a querer continuar ajudando. Muito obrigado por todos os comentários, todas as dúvidas, a gente adora responder vocês e até todas as críticas, porque a gente quer melhorar, a gente quer continuar fazendo isso e é isso que a gente vai tentar fazer para os próximos anos. Muito obrigado mesmo por todo o apoio. E também a gente gostaria de agradecer a todos aqueles que nos motivaram e nos apoiaram nessa decisão de criar um vlog, porque a gente no começo estava super tímido, super com medo, nós não estamos acostumados a falar na frente da câmera, então essa decisão foi bem difícil para a gente no começo e toda a minha família, meus pais e principalmente a minha irmã, eu agradeço, a Bárbara, que ela até está estudando agora para o vestibular também, esperamos que ela seja a nossa caloura em breve, que ela também acompanha vários canais no YouTube e quando a gente falou da nossa ideia, ela também deu mais dicas de como a gente poderia fazer um canal diferente sobre medicina, então agradeço muito. Porque foi um super incentivo para a gente fazer. E eu também quero fazer agradecimento especial para a minha mãe e para os meus irmãos, que eles acompanham muito, eles dão dicas e eles puxam minha orelha no que eu tenho que falar. Meu irmão também está nesse período de vestibular, que é medicina, então ele acompanha bastante o canal e faz críticas para a gente poder melhorar. Então eu agradeço muito a minha família, especialmente a eles, por todo o apoio que eles têm me dado, dado a gente, e dado essa força para a gente criar o vlog e continuar postando os vídeos. Então agora que a gente criou o canal, já estamos há alguns meses postando vídeos regularmente. O nosso intuito foi esse mesmo, de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência na faculdade, mostrar a nossa rotina, dar dicas também para o vestibular, que a gente sabe que essa fase é difícil e vocês têm muitas dúvidas. E a gente espera que a gente esteja conseguindo atingir um pouco desses objetivos. Se vocês tiverem mais ideias, mais sugestões para a gente, igual vocês já têm feito nos comentários, mensagens, manda para a gente, porque isso está ajudando muito a dar novas ideias de vídeos e também para a gente conseguir atingir esse nosso intuito de mostrar tudo para vocês, tirar todas as dúvidas. Então a gente também resolveu fazer esse vídeo de 3 mil inscritos para contar um pouquinho da experiência que a gente teve até aqui, de fazer esse vlog, de estar compartilhando essas coisas com vocês e o que a gente espera para o futuro, para o nosso canal, para o nosso projeto Mediários. Então quando a gente começou a fazer esse projeto, foi muito difícil para a gente, porque acho que vocês conseguem perceber, a gente é meio tímido, então começar a gravar, colocar a câmera, ligar a câmera, começar a falar, foi muito difícil. A gente no começo tinha que quase decorar as falas, a gente escrevia cada coisinha que a gente queria falar, voltava toda hora, cortava e não ficava na natura cultural, mas era o que dava para fazer. Agora a gente está começando a soltar um pouquinho mais, aprendendo a lidar com tudo isso, a roteirização, o processo de gravação, edição, que a gente está pegando o jeito agora, né? A primeira vez que a gente se arriscou a fazer uma coisa dessas, até quando a gente estava gravando na faculdade, a gente ficava com vergonha, está passando alguém, vamos esperar. A gente esperava a pessoa passar. A gente esperava todo mundo passar. A gente esperava dos dois lados, às vezes não tinha ninguém por muita distância, assim, para começar a gravar, então a gente tinha muita vergonha mesmo. Mas agora a gente está começando a se soltar, a gente está começando a se acostumar com essa ideia, até porque a gente recebeu um feedback muito bom. Todo mundo falou que gostou bastante, está apoiando nosso projeto, dá dicas para a gente melhorar, então está sendo muito legal essa experiência. A gente está aprendendo muito e a gente espera que vocês também estejam aproveitando. Então, a gente gostaria de dizer para todos vocês que a gente está gostando muito de fazer esse projeto e que a nossa intenção é realmente continuar até quando a gente conseguir. Agora a gente vai para o quarto ano, depois vai vir o internato, mas a gente espera que mesmo nessas fases mais difíceis a gente consiga postar alguma coisa para mostrar para vocês a nossa rotina, continuar tirando dúvidas e gravando mais e mais. A gente já anotou várias sugestões que vocês mandaram, a gente vai tentar gravar. Muito obrigada mesmo. Agora a gente está de festa, a gente vai aproveitar esse tempinho para tentar gravar alguma coisinha diferente também para vocês. Então, como vocês viram, nesse ano a gente tentou variar um pouquinho os quadros, os tipos de vídeos que a gente colocou no canal. E a gente quer continuar com eles. Se vocês gostaram, por favor comentem para a gente saber disso e poder continuar fazendo. Então a gente quer continuar respondendo comentários, a gente quer convidar mais amigos nossos, colegas, professores para a gente poder entrevistar, tirar dúvidas de vocês. A gente quer continuar fazendo vídeos falando sobre grandes temas, então a gente fez aquele vídeo falando sobre as ligas. A gente quer fazer um sobre residência, por exemplo, sobre especialidades médicas. Então a gente quer fazer essas coisas. E a gente vai continuar também fazendo o vídeo sobre vestibular. Porque a gente sabe que boa parte do nosso público está nessa fase de vestibular e às vezes até está em dúvidas se quer medicina ou não. Então o nosso intuito é tanto ajudar para a preparação do vestibular da medicina em si, quanto tentar acionar alguma dessas dúvidas para você tentar descobrir se medicina é isso que você quer mesmo. Então, em comemoração a esses 3 mil inscritos no nosso canal, a gente resolveu fazer um vídeo especial. E a gente vai falar sobre fatos da vida de um estudante de medicina, inclusive essa foi uma sugestão que vocês colocaram nos comentários. Então espero que vocês vão gostar. Então, fato número 1 sobre estudantes de medicina. Nós descobrimos que 10 na escola não é 10 na faculdade. Quando a gente sai da escola, a gente está acostumado a tirar aqueles 9, 10, um boletim todo bonito, né? Quando a gente chega na faculdade, a gente vê que a realidade é outra. E tirar a média, que geralmente na nossa pandemia é 5, fica um pouco difícil. E o fato número 2. Quando a gente é calor, a gente fica deslumbrado com tudo. Mas é passando os anos, nosso curso é tão extenso e a gente acaba ficando cansado e só quer que acabe logo. Então, fato número 3 sobre estudantes de medicina. Quando a gente vira estudante de medicina, a gente vira um ser constantemente cansado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A gente sempre está esgotado, não importa em que época da vida. A gente está sempre esgotado. Fato número 4. A gente descobriu que fazer medicina não te faz ser uma pessoa saudável. Por incrível que pareça, você vê mil aulas, mas você não consegue dormir, você não consegue comer saudavelmente, você não consegue fazer exercícios. É difícil. Então, quinto fato sobre estudantes de medicina. Quando a gente começa a estudar medicina, a gente vê a maravilha que é tirar um cochilo nos momentos mais aleatórios, mais inusitados. Seja em aula, seja no ônibus voltando para casa. Porque, vou te falar, é difícil. Mesmo quem nunca costuma tirar sonecas, vai começar a dormir durante a tarde. Sério, eu pegava ônibus e nunca fui de dormir. Eu sempre ri daquelas pessoas que dormiam. Mas, hoje em dia, eu realmente entro no ônibus e durmo. Não tem jeito. Então, próximo fato. Todo início de semestre, a gente promete para si mesmo que vai estudar todos os dias, igual a gente estudava no cursinho, vai se dedicar para valer dessa vez. Mas, adivinha, nunca acontece isso. É muito difícil, gente. A gente fica cansado e faz mil coisas. Mas, a gente tenta. A gente tenta. E oitavo fato é que, mesmo tendo uma agenda cheia, fazendo milhões de coisas, você sempre quer fazer mais atividades. Então, você faz uma liga, mas aí você vê outra liga, e outra liga, e outro curso. E daí você acha que vai conseguir estudar inglês, alemão. E daí essa rotina fica mega, mega repleta. Então, nono fato sobre estudantes de medicina. A gente só lembra de pegar o livro na semana da prova. E quando a gente chega lá na biblioteca para alugar o livro, já estão todos esgotados. E, às vezes, a gente até pensa em pegar antes. Mas, a gente pega muito antes. A gente acaba não estudando porque a prova está longe. E décimo fato. Nas semanas de provas, a gente fica num estado terrível. A gente fica muito estressado, muito irritado. E daí a gente quer estudar tudo naquele período minúsculo, de uma semana, para as provas. E o resultado é que a gente não consegue estudar direito, fazer as coisas direito. Então, próximo fato. Quando a gente entra na faculdade, as pessoas começam a perguntar um monte de coisa para a gente. Que a gente, geralmente, não sabe responder. E daí, quando a gente começa a saber um pouquinho, e a gente começa a explicar as coisas para elas, elas não acreditam. É muito chato isso. E outro fato dessa vida de estudante de medicina, é que você não consegue trabalhar, né? Você estuda o dia inteiro. E daí chega uma hora que você fica totalmente independente dos seus pais, a ponto de pedir dinheiro para tudo. Tipo, comprar uma bala. É muito difícil. Pelo menos, para mim, é algo assim angustiante. Então, próximo fato sobre estudante de medicina. A gente começa milhares de iniciações científicas. Começa a ler vários temas. Começa a procurar com vários professores. Até achar uma que seja boa, uma pesquisa que te satisfaça de verdade. E a gente até gostaria de comprar todos os livros recomendados e os livros clássicos da medicina. Para montar uma super biblioteca. Mas a gente não consegue comprar isso durante a faculdade. Porque realmente são muito caros. Então, por enquanto, a gente deixa para quando a gente se formar. Se você estuda o suficiente, provavelmente você não dorme bem. E se você dorme bem, provavelmente você não estudou o suficiente. E nessa vida da gente não ter dinheiro e não poder trabalhar, a gente tem que dar algum jeito. Então, a gente aproveita todas as oportunidades que a faculdade oferece para a gente para ganhar algum dinheirinho. Tipo, pesquisa ou sendo monitor. E nós assistimos milhares de aulas sobre os benefícios dos exercícios físicos. Mas nós mesmos nunca temos tempo para praticar. Em algum momento da vida, você acaba desejando que a faculdade existisse algum tipo de uniforme. Porque é muito chato você acordar cedo e ter que ficar escolhendo roupa para ir para a faculdade. E quando você está na faculdade, você faz contagem regressiva. E faz milhares, mas milhares mesmo de plano para quando você sair da faculdade. E o último fato que a gente queria falar para vocês é que, se você ainda não encontrou o seu amor, você provavelmente vai encontrar na faculdade de medicina. Porque você literalmente mora lá. Então, esse foi o nosso vídeo especial em comemoração aos 3 mil inscritos no canal. Nós novamente agradecemos a todos vocês por ter se inscrito e por nos acompanhar. A gente vai continuar com o projeto e desejamos a todos vocês um ótimo 2016.